Conheço já há bastante tempo. Filho da Edna Fátima e do Mauro Augusto, que está no céu. De penápolis para o mundo. São 14 anos de carreira, 3 peças, 1 filme, 1 série, 5 prêmios. É um talento extraordinário na imitação também. E ele já até gravou uma série sobre o glorioso Silvio Santos. E ele interpreta o Sérgio Marano dessa série no Star Plus, a partir da galera da Disney, a partir do dia 7 de setembro. Galera, é hora de abrir o saco de risadas, porque vem aí Guilherme Santana, o guio famoso. Alô, Faustão! Alô, band! De volta, band! Aí, João! Ô, mas tá um garoto, meu. O que você fez? Emagrecer, tudo bem, Faustão? Olha aí, vai entrar o Alex que engordou. Esse aqui tá com a pinta de ponto esquerdo, você fez plástica. Olha como é que ele tá bem cuidado, meu. Fica aqui na frente, o bobo de... A pandemia, ela tem uma coisa boa, né? A coisa boa é isso. Você olhar pra você mesmo, você se cuidar. E é o que eu fiz na pandemia, meu. Foi pra Penápolis ou ficou por aqui? Foi pra Penápolis, fiquei por aqui também, mas sempre me cuidando. Você surgiu na rádio de Penápolis, né? Na rádio de Penápolis, ative FM em 2005. Eu fazia algumas imitações lá, principalmente dos cantores sertanejos. Ah, é? De quem, por exemplo? O cantor Daniel. Gente, tem vocês todos aqui no coração? Você sabe que nesse momento que a gente tá vivendo, que honra tá aqui. Alô, gente! Essa energia, essa energia de paz, desse momento incrível que a gente tá vivendo, ao lado desse balé. Anne, João! Já tá com três filhos, né? Já tá com três filhos, a Olivia pequenininha. E agora eu tô coach de relacionamento. Ah, é? Coach de relacionamento. Vocês sempre me ouviram cantar músicas românticas, mas agora eu falo de amor. Quer dizer que você passa pras pessoas como se relacionar, quem não consegue acertar na vida, você tem o caminho. Isso. O caminho do amor. O caminho do amor. Olha aí, garantido, entendo. Atenção. Se você tá aí jogando pedra em avião pra ver se cai alguém no seu colo, preste atenção. Faustão, é maravilhoso. Você sabe que no amor, né? A gente não pode desistir. Ainda mais você, que tá desiludida, que você, que tá sozinha, afinal de contas, deixa aquele cara pra lá. Eu adoro amar você, de verdade. Adoro amar você, sim. Puxa aí. Ah, eu adoro amar você. Olha lá. Homem, eu te quero. Eu jamais quis. Você vai ser. Me faz. Me faz realizar. Me faz crescer. Você vai ser. Ô, amor. O amor existe nós. Entre nós dois. É tudo que eu sonhei. É mais do que paixão. É mais do que paixão. É mais do que prazer. É Faustão que não tem fim. Ei, garoto. Gui Santana trazendo o Daniel pra galera aqui. De Penápolis para o mundo. E você sabe, Faustão, que tem uma coisa assim, a gente se conhece já tem um tempo, mas assim, é muito difícil você entrevistar os cantores. Principalmente os cantores sertanistas, por exemplo, o cantor Leonardo. Ô, gente. Eita, que saudade estar aqui de vocês, hein? Ô, Léo. Que saudade. Tem que ser assim, né? Agora vocês gostam, né? Eita, nós. Rapaz, você sabe que nessa pandemia aí eu tô bebendo muito, Faustão. É mesmo? Virei especialista em cachaça. Cachaça e piqui. Cachaça e piqui. Piqui a gente tira e só bebe a cachaça. Cachaça, tem aquela cachaça, cachaça equilibrista, Faustão. Aquela que você toma e sai andando assim, ó. Eu não sei pra onde vou. Hoje eu quero dar em nada. Cachaça, cachaça cebola, já ouviu dessa? Cachaça cebola, meu. Aquela, Faustão, que se só de olhar você já chora. Aí, tá vendo? Aí não dá. E a cachaça de advogado, vocês sabem essa? Como tem cachaça pra advogado? Aquela que você já toma. Solta até o intestino preso. Eita, nós. Aí, tá vendo? Aqui você tem o glorioso Leonardo. Apoliano é uma santa, hein, Leonardo? Não, é. Cuida de mim, né? É. Praticamente tudo. Tudo tem a senha do WhatsApp, tem tudo ali, tudo aberto. Então, mulheres, não me mandem nada, nenhuma mensagem. Ela vai bloquear todo mundo. Todos vocês. É verdade que você vai votar com o cabaré? Pô. Eduardo Costa. O Eduardo Costa a gente afastou. Sim. A gente colocou Bruno e Marrone agora. Agora, Bruno e Marrone. É verdade, é. Para o Marrone, é o seguinte. Eu não gosto. Eu já estou com o Marrone, já tem 30 anos, Faustão. Porra. 30 anos já. Nossa, você sabe a dor nas costas que tem o Bruno? Meu Deus do céu. Carregar o Marrone nas costas não é fácil. Ali, olha lá. É. Você sabe que quem gosta de falar mais é o Marrone, né? Não é eu, não. Beleza. Você sabe que eu gosto muito de... Mas você é simpático, Marrone. Você é o cara que todo mundo gosta de você. Você sabe, Faustão, que a galera gosta de verdade mesmo. Galera gosta de mim mesmo. Galera já me adora. Mulherada me pega no colo. E você está solteiro agora, então? Estou solteiro, solteiro. Eu estou ficando meio rouco. Estou ficando meio rouco aí. O teu forte o que é? É o papo? É a beleza? O que é? O meu forte mesmo é cantar. Sim. Você sabe que eu canto mais alto que o Bruno. Sim. O Bruno tem 1,60m, tem 1,70m, canto mais alto que ele. E ele fica magoado, na verdade. Quer ver? Sabe como é que a gente lá em Goiânia chama uma pessoa que dorme na praça? A gente faz assim, acorda aí, cara. Acorda aí, não pode dormir aí, não. A gente chama assim, uma pessoa que dorme na praça. Claro. Tem que ser desse jeito. Você sabe como é que a gente, qual é o nome de uma pessoa que faz amor na praça? Profissional de relações públicas. Essa é. Aê, garoto. Gui Santana aqui. O William Bonner também. Meu querido amigo, o William Bonner. Sim. Boa noite. Boa noite. Aterrissando aqui na Rede Bandeirantes de Comunicação. Você sabe... Trabalhou aqui, começou aqui, William. Comecei aqui. Nessa época eu torcia para o São Paulo. Hoje não. Hoje é Corinthians. Sim. Agora, tem que ser, né? Você sabe, Faustão, que nessa época, nessa época que a gente trabalhava junto, quantas e quantas vezes eu comia pizza lá na sua casa, estava meio requentada, mas enfim, eu sempre adoro. De graça, né? O que ele quer? De graça. Claro. Eu tinha uma ex, né? Que agora não posso falar mais, mas enfim. Agora solteiro. Que solteiro? Se casou de novo, William. Casei? Já separei. A doutora. Já separei. Já separou já. Acabei de separar agora. Enfim, eu realizei um grande sonho que ia ser piloto de avião. Olha, meu Deus. Piloto de avião. Agora eu sou piloto de avião. E é assim, ó. Senhoras e senhores, quem fala com vocês aqui é o comandante William Bonner. Comandante desta aeronave. Tempo de voo, uma hora e cinquenta minutos. Este texto não fui eu que escrevi. Este texto quem escreveu foi a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, que neste momento está sendo investigada na CPI da rodoviária. Outras informações você acompanha logo mais no Jornal da Band, depois do Faustão na Band. Agora vamos às informações do tempo com o Ani Lotterman. Olha aí, Ani Lotterman. Vai matar a saudade da galera. O cara de Penápolis tem que fazer o Milton Neves aqui, pô. Tem que fazer. Faz tudo. Você sabe, Faustão, que essa minha cabeça é um pouco maluca, né? Então já dá para ver. Faz tempo que é assim. Às vezes é muito, desde quando nasci, né? A minha família fala assim, olha, você pode fazer o que você quiser, mas desde que seja organizado. É uma palavra que não existe na minha mente. Mas assistia muito o Milton Neves, né? Eita, de Muzambinho para o mundo. Olha aí, vocês não sabem, mas foi este ser, este cidadão aqui que me abriu as portas para o rádio e televisão. E hoje a gente está aqui dividindo o mesmo palco no grupo Bandeirantes de Comunicação. Parabéns para mim. Você é um gênio, Fausto. Você é um gênio. Eu sou do tempo em que o Corinthians tinha mundial. Hoje quem não tem mundial é o Palmeiras. Olha aí. Esse é o Milton. O Faustão me ensinou a pegar no meu primeiro microfone e foi Faustão. Eu era pequenininho assim, tinha uma cabeçona. Me pegava pela orelha e falou, vai, vai lá. É mais velho que eu. E fala isso. Você vai fazer. Nós é do tempo, não é, Fausto? Fausto, nós é do tempo em que Bandeirinha só existia na festa junina. É verdade. Nós é do tempo, eu e o Faustão, nós é do tempo em que filho só dava alegria. Hoje filho dá despesa. É ou não é? Dá despesa. Está vendo? Está mesmo. Professor Mário Sérgio Cortella, depois da pandemia, o que vai acontecer? Está todo mundo esperando novos tempos. Como é que é? Novos tempos. Muito obrigado de estar aqui, Fausto. Vocês todos, todo mundo bonito, todo mundo bem animado. Depois dessa pandemia, o pessoal vai casar. Infelizmente. Você sabe qual é a diferença entre o casamento de rico e o casamento de pobre? Ah, é? Tem diferença? Tem diferença. Quem aqui é rico? Já entendi. O casamento do rico tem tudo e não falta nada. O casamento do pobre não tem nada e falta tudo. Professor Mário Sérgio Cortella, olha aqui. E o casamento do pobre, falta tudo, menos a sogra. A sogra, se bobear, ela é a primeira a chegar no casamento. E você acha que ela vai lá para arrumar, para ajudar? Não. Ela vai lá para guardar o lugar, que é para os parentes que estão chegando do Paraná. Que ela mesma convidou, não foi os dois, irmãos? Olha só, você sabe que no casamento a sogra, ela não torce pela felicidade da filha. Ah, é? É. Ela torce pela desgraça do gênero. Ela fala, ufa, menos um homem solteiro no mundo. Professor Mário Sérgio Cortella aqui. E agora vamos lá para cima, meu. Sabe por quê? Zacarias está mais vivo do que nunca. Estou vivo, que saudade de vocês. Que saudade de fazer os trabalhões aqui no palco do Faustão. É verdade, eita. Olha lá. Pressionante. Faustão, eu estou muito contente, de verdade mesmo. Você sabe que agora a gente não pode fazer mais piada de careca, né? Por isso que eu fiz implante. Mudou muita coisa, né? Mudou muita coisa. Mudou muita coisa, tem um corpo aqui, né? No shape. E agora, uma coisa que eu lembro do passado, quando eu vim aqui, que eu ficava muito triste, Faustão. O que que é? Eu ficava muito triste, porque naquela época dos Trapalhões, eu não sabia quem era meu pai. Olha. E hoje eu sei quem é. Quem é o seu pai? Eu sou filho do Golias com a Fafi Siqueira. A Fafi é meu pai. Gui Santana, de Penápolis para o mundo. Só ele para trazer aqui. Cidre Magal. Nossa, gente, isso. Puxa, puxa, vai. Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar, quero ver o seu corpo dançar sem parar. Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar, quero ver o seu corpo. Obrigado. Você sabe, Faustão, eu fiz muito sucesso com Sandra Rosa e a Madalena. Hoje elas envelheceram, estão na terceira idade, estão me dando um trabalho danado, gente. Gui Santana, aqui com a gente. Obrigado, Gui. Parabéns, irmão. Volte sempre. 14 anos de história de Penápolis para o mundo. Um abraço, gente. Tchau, 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 gente. Tchau, João. Valeu.